Eu e a riqueza, auto-hipnose, meditações guiadas. Reprograme sua mente subconsciente com as 5 meditações de auto-hipnose, eu e a riqueza. Áudios que eu fiz especialmente para mim e resolvi compartilhar com vocês. Durante 21 dias no mínimo, ouvimos essas meditações guiadas, que foram elaboradas para nossa mente subconsciente. Ouvimos de preferência à noite, com fones de ouvido, onde deixamos as meditações serem gravadas em nossa mente. Pois mesmo dormindo, nossa mente subconsciente continua ativa, gravando o que lhe está sendo oferecido. Pois a mente consciente saiu de cena. O subconsciente entende perfeitamente todo o plano realizado. E isso é o que importa, reprogramar nossa mente subconsciente para a aceitação do melhor, das riquezas que cada um de nós temos por direito divino. Por mais que muitos possam realizar afirmações, existem lixos emocionais que devem ser reprogramados. Nessas meditações de auto-hipnose, eu dou os comandos e a mente subconsciente simplesmente aceita. Saiba mais sobre as meditações de auto-hipnose, eu e a riqueza, no link que está na descrição desse vídeo. Bhagavad Gita é a mais amada escritura da Índia, uma escritura das escrituras. É o Santo Testamento dos hindus, ou a Bíblia, o único livro do qual todos os mestres dependem como fonte suprema de autoridade escritural. Bhagavad Gita significa canção do Espírito, a comunhão divina da realização da verdade entre o homem e seu Criador, os ensinamentos do Espírito através da alma, que devem ser cantados incessantemente. A doutrina panteísta do Gita é que Deus é tudo. Seus versos celebram a descoberta do absoluto, Espírito além da criação, como sendo também a essência oculta de toda manifestação. A natureza, com sua infinita variedade e leis inexoráveis, é uma evolução da realidade singular através de uma ilusão cósmica, Maia, o medidor mágico, que faz um aparecer como muitos abraçando sua própria individualidade e formas de inteligências existindo em aparente separação de seu Criador. Assim como um sonhador diferencia sua consciência única em muitos seres oníricos e em um mundo onírico, Deus, o sonhador cósmico, separou sua consciência em todas as manifestações cósmicas, com almas individualizadas de seu próprio ser único dotado de egoidade para sonhar seus sonhos personalizados existências dentro do drama ordenado pela natureza do sonho universal. O tema principal em todo o Gita é que se deve ser um adepto de Sanyasa, um renunciante dessa egoidade arraigada através da vidya, procure, dentro do eu físico do homem. Pela renúncia de todos os desejos surgindo do ego e seus ambientes, que causam separação entre ego e espírito, e pela reunião com o sonhador cósmico através da meditação estática do yoga, Samadhi, o homem se separa e finalmente dissolve as forças compulsivas da natureza que perpetuam a dicotomia delirante do ser e do espírito. Não Samadhi, ilusão do sonho cósmico termina e o ser onírico estático desperta em unidade com a pura consciência cósmica do ser supremo, sempre existente, sempre consciente, sempre nova felicidade. Essa realização de Deus não pode ser alcançada apenas pela leitura de um livro, mas apenas por insistir todos os dias na verdade acima de que a vida é uma variedade de entretenimento de filmes oníricos cheios dos perigos da dualidade, vilões do mal e aventuras heróicas com o bem, e pela meditação profunda da yoga, unindo a consciência humana com a consciência cósmica de Deus. Assim, o Gita exorta o buscador a ação correta, física, mental e espiritual em direção a esse objetivo. Viemos de Deus e nosso destino final é voltar para ele. O fim e o meio para o fim é a yoga, a ciência temporal da união com Deus. Tão abrangente como um guia espiritual é o Gita que é declarado ser a essência dos pesados quatro Vedas, 108 Upanishads e os seis sistemas da filosofia hindu. Somente pelo estudo intuitivo e compreensão desses tonos, ou então entrando em contato com a consciência cósmica, pode-se compreender completamente o Bhagavad Gita. De fato, as verdades essenciais subjacentes a todas as grandes escrituras mundiais podem encontrar amizade comum na infinita sabedoria dos meros 700 versos concisos do Gita. Todo o conhecimento do cosmos está contido no Gita. Supremamente profundo, mas expresso em linguagem reveladora de beleza e simplicidade reconfortantes, o Gita foi compreendido e aplicado em todos os níveis do esforço humano e do esforço espiritual, acolhendo um vasto espectro de seres humanos com suas naturezas e necessidades dispares. Onde quer que alguém esteja no caminho de volta para Deus, o Gita lançará sua luz sobre esse segmento da jornada. Uma flecha revela a mente de um povo. Um desenho tosco de flecha sugere uma mente tosca, mas a literatura de uma civilização é uma indicação muito mais refinada de uma cultura. A literatura é o índice da mente de uma nação. A Índia preservou em sua literatura sua civilização altamente evoluída que remonta a uma gloriosa Idade de Ouro. Desde a Antiguidade sem data em que os Vedas emergiram pela primeira vez, através de um grande aperfeiçoamento de versos subsequentes e prosa exaltados, os hindus criaram sua civilização não em monólitos de pedra ou edifícios em ruínas, mas em arquitetura de escrita ornamental esculpida na linguagem ofônica do sânscrito. A própria composição do Bhagavad Gita, sua retórica, a literação, dicção, estilo e harmonia, mostra que a Índia há muito passou por estados de crescimento material e intelectual e chegou a um pico elevado de espiritualidade. A Idade e a Autoridade do Gita, como acontece com muitos dos antigos escritos e escrituras da Índia, continua sendo um assunto envolvente de pesquisa e disputa intelectual e acadêmica. Seus versos são encontrados no sexto dos dez livros que constituem o grande poema épico da Índia, o Mahabharata, Nubismapava, sessões 2340. Em 100 mil dísticos, este épico antigo, talvez o poema mais longo da literatura mundial, reconta a história dos descendentes do rei Bharata, os Pandavas e Kauravas, primos cuja disputa por um reino foi a causa da guerra cataclísmica de Kurukshetra. O Bhagavad Gita, um diálogo sagrado sobre yoga entre Bhagavan Krishna, que era ao mesmo tempo um rei terreno e uma encarnação divina, e seu principal discípulo, o príncipe Pandava Arjuna, supostamente ocorre na véspera desta terrível guerra. A Autoridade faz Mahabharata, incluindo a porção Gita, é tradicionalmente atribuída ao sábio iluminado Vyasa, cuja data não é definitivamente conhecido. Disse que o Ved Corixis manifestaram sua imortalidade aparecendo diante da humanidade em diferentes épocas para alcançar algum papel na vida espiritual do homem. Assim, eles apareceram e reapareceram várias vezes ao longo do extenso período de tempo abrangido pela revelação das escrituras da Índia, um fenômeno confuso para qualquer estudioso que confia em fatos em vez de fé em uma era não iluminada em que o homem aprendeu a usar apenas 10% de sua capacidade cerebral, e isso de maneira bastante desajeitada na maior parte. Se esses imortais mantinham suas formas físicas como Mahavatar Babaji, conforme relatado em autobiografia de um yogi, ou permanecem imersos no espírito, eles emergem de tempos em tempos em alguma expressão tangível para o homem. Enquanto os seres divinos estiveram em um estado de unidade absoluta com o espírito, como foi o sábio Vyasa, eles não podem registrar por escrito suas indescritíveis ocorrências espirituais. Essas almas autorealizadas devem descer do estado de unidade do espírito, que não é misturado pela dualidade, para o estado de consciência humana, que é governado pela lei da relatividade, a fim de trazer a verdade para a humanidade. Quando a pequena alma é abençoada para se fundir com um vasto oceano de espírito bem-aventurado, cuida para não perder sua identidade se quiser voltar e narrar suas experiências do infinito para a iluminação do mundo. A tradição envolve Vyasa em muitas obras literárias, principalmente como um arranjador dos quatro Vedas, pelos quais ele é referido como Vedavyasa, compilador de puranas, livros sagrados que ilustram o conhecimento védico através de contos históricos e lendários de avatares, santos e sábios, reis e heróis da Índia Antiga, e autor do épico Mahabharata, que supostamente foi realizado sem parar em dois anos e meio de seus últimos anos passados em uma aposentadoria compulsória no Himalaia. Ele não apenas escreveu Mahabharata e seu discurso sagrado do Gita, mas mostrou-se ao longo do tempo desempenhando um papel significativo de envolvimentos nos eventos e assuntos dos Pandavas e Kauravas. De fato, ele é a origem paterna desses personagens principais por meio dos dois filhos que gerou, Pandu e Dritarashatra. O Gita geralmente é concedido antes da Era Cristã. O testemunho do Mahabharata em si é que a Guerra de Kuruxetra ocorreu no final de Dvaparayuga, quando o mundo estava prestes a cair na Idade das Trevas ou Kali-Yuga. Tradicionalmente, muitos hindus fixaram o início da última descida de Kali-Yuga em 3.102 a.C., colocando assim a Guerra de Kuruxetra descrita no Mahabharata algumas décadas antes desta. Os estudiosos do Oriente e do Ocidente avançaram vários dados para Mahabharata eventos, alguns baseando suas estimativas em evidências arqueológicas e outros em referências no poema fenômenos astronômicos específicos, como eclipses, solstícios, posições de estrelas e conjunções planetárias. Por esses meios, as datas propostas para a Guerra de Kuruxetra variaram desde 6.000 a.C. Tão recentemente quanto 500 a.C., dificilmente um definitivo consenso. Não há nenhum esforço ou presunção nesta publicação para adicionar ao trabalho de pesquisador e comentaristas acadêmicos, que trabalham longo e cuidadosamente para rotular e categorizar tais dados caros aos historiadores como autoria, prazos e factualidade de nomes, lugares e eventos. Estes têm seu lugar necessário na Biblioteca Mundial do Conhecimento, seja especulativo ou controlado. Meu único propósito é falar do esotérico e esotérico, material e espiritual, mensagem do Fagavad Gita baseada na forma e na tradição em que nos foi transmitida dos arquivos da verdade atemporal por sábios conhecedores de Deus. O que pode desafiar o escrutínio definitivo em uma geração pode revelar-se bastante comum em eras superiores que refletem aqueles tempos mais iluminados nos quais essas escrituras se originaram. As antigas escrituras sagradas não distinguem claramente a história da simbologia, em vez disso, muitas vezes misturam os dois na tradição da revelação bíblica. Os profetas pegaram exemplos da vida cotidiana e eventos de seus tempos e deles extraem símiles para expressar verdades espirituais sutis. As divinas não seriam concebíveis pelo homem comum, a menos que definidas em termos comuns. Quando, como costumava acontecer, os profetas das escrituras escreveram em metáforas e alegorias mais recônditas, era para ocultar das mentes ignorantes e espiritualmente despreparadas como revelações mais profundas do espírito. Assim, em uma linguagem de símile, metáfora e alegoria, o Phagavad Gita foi muito habilmente escrito pelo sábio Viasa ao entrelaçar fatos históricos com verdades psicológicas e espirituais, apresentando uma pintura de palavras das tumultuadas batalhas internas que devem ser travadas tanto pelo material como pelo homem espiritual. Na casca dura da simbologia, historicamente, à beira de uma guerra tão horrenda como a relatada no Mahabharata, é muito motivado que, como descreve o Gita, Krishna e Ajuna puxassem sua carruagem para o campo aberto entre os dois exércitos opostos em Kurukshetra e ali se engajassem em um extenso discurso sobre Yoga. Enquanto muitos dos principais eventos e pessoas no compendio Mahabharata de fato têm sua base em fatos históricos, sua apresentação poética no épico foi arranjada de maneira conveniente e significativa, e maravilhosamente condensada na porção do Phagavad Gita, com o propósito principal de estabelecer a essência da tradição indiana sanatana, Dharma, religião eterna. Ao interpretar as escrituras, não se deve, portanto, ignorar os fatos e elementos históricos em que a verdade foi expressa. Deve-se distinguir entre uma ilustração comum de uma doutrina moral ou relato de um fenômeno espiritual e aquela de uma intenção esotérica mais profunda. É preciso saber reconhecer os sinais da convergência das ilustrações com as doutrinas espirituais sem tentar arrancar de tudo um sentido oculto. Deve-se saber intuir as pistas e declarações expressas do autor e nunca buscar significados não pretendidos, enganados pelo entusiasmo e pelo hábito imaginativo de tentar espremer significado espiritual de cada palavra ou declaração. A verdadeira maneira de entender as escrituras é por meio da intuição, sintonizando-se com a realização interior da verdade. Yukteswar, Lairi Mahaya e Mahavatar Babaji são rixis desta era presente, mestres que são escrituras vivas realizadas por Deus. Eles legaram ao mundo, junto com a técnica científica muito perdida de Kriya Yoga, uma nova revelação do sagrado Bhagavad Gita, relevante guru e para Angurus, Swami Siri, principalmente para a ciência do Yoga e para a Kriya Yoga particularmente. Mahavatar Babaji, em união com Krishna no espírito, por meio de sua graça transferiu intuitivamente o verdadeiro conhecimento do Bhagavad Gita para seu discípulo Lairi Mahaya, um Yoga-Avatar encarnação do Yoga, por meio de quem ele reviveu para a humanidade ó Kriya Yoga, a ciência como técnica de salvação para esta era. O próprio Lairi Mahaya nunca escreveu nenhum livro, mas suas exposições divinas das escrituras foram expressas através dos escritos de vários de seus discípulos avançados. Entre seus maiores discípulos, Swami Sri Yukteswar, Swami Pranabananda e Panchanam Bhattachacharya registraram suas orientações do Gita. A primeira pequena edição do Bhagavad Gita com a interpretação de Lairi Mahaya foi trazida por Panchanam Bhattachacharya, fundador da área Mission Institution, Calcutá. Mais tarde, meu guru Sri Yukteswarji, unjnanavatar encarnação da sabedoria, em sua forma elaborada incomparável, explicado os primeiros nove capítulos mais descritos do Gita de acordo com a interpretação de Lairi Mahaya. Depois disso, o grande Swami Pranabananda, o santo com dois corpos, sobre quem escreveu em mim a autobiografia de um Yogi, trouxe uma interpretação incrível da interpretação de Lairi Mahaya de todo o Gita. O eminente Yogi, Bupendra Natsanyal, a quem provavelmente considero muito, também publicou uma notável edição da interpretação de Lairi Mahaya do Gita. Tive a bênção de ser inspirado da melhor maneira pela visão divina de Lairi Mahaya e pelo método perspicaz de explicar o Gita, que aprendi primeiro com meu mestre. Com a ajuda de um guru realizado em Deus, aprenda-se a usar o quebranoses da percepção intuitiva para quebrar a casca dura da linguagem e da ambiguidade para chegar ao cerne da verdade nos ditos das escrituras. Meu guru, Swami Sri Yukteswar, nunca me permitiu ler com mero interesse teórico qualquer estrofe do Fagavad Gita, ou os aforismos de Patanjali, o maior expoente do Yoga na Índia. O mestre me fez meditar nas verdades das escrituras que eu me tornasse um com elas, então ele iria discuti-los comigo. Certa vez, quando em meu entusiasmo apreciei o mestre para me ensinar mais rápido, ele me repreendeu severamente, vai e termine de ler o Gita, porque veio estudá-lo comigo. Quando me acalmei, tendo acalmado minha ânsia intelectual, ele me disse para me colocar em contato com Deus, conforme manifestado em Krishna, Arjuna e Vyasa, quando a mensagem do Gita foi revelada por meio deles. Desta forma, durante aqueles preciosos anos na abençoada companhia do mestre, ele me deu a chave para desvendar o mistério das escrituras. Foi com ele que também aprendi a me sintonizar com Cristo para interpretar suas palavras como ele queria que fossem entendidos. O exemplo do mestre foi seu guru, Lairi Mahaya. Quando os discípulos e alunos buscavam instrução do Yoga Avatar, ele costumava fechar os olhos e ler em voz alta o livro da realização de sua alma. Sri Yukteswar fez o mesmo, e esse método é o que ele me ensinou. Sou grato ao mestre por isso, pois dentro da alma há uma fonte de realizações infinitas, que eu não poderia ter reunido em toda a minha vida a partir do estudo intelectual. Agora, quando toco minha caneta ou olho para dentro e falo, isso vem em ondas ilimitadas. O mestre também me ensinou a simbologia específica apenas nos primeiros versos do capítulo 1º do Gita e alguns aforismos relacionados a Patanjali. Quando ele viu que eu os havia dominado por meio de suas instruções e de minha percepção intuitiva nascida da meditação, ele se competiu a me ensinar mais. No início, ele previu meu trabalho para interpretar o Gita. O mestre me disse, você não quer entender e explicar o Gita de acordo com seus próprios conceitos ou com as distorções do intelecto. Você quer interpretar para o mundo o diálogo real entre Krishna e Ajuna como percebido por Vyasa e revelado a você. Este Fagavad Gita que ofereço ao mundo, Deus fala com Ajuna, é um comentário espiritual da comunhão que ocorre entre o Espírito onipresente, simbolizado por Krishna, e a alma do devoto ideal, representado por Ajuna. Cheguei ao entendimento espiritual expresso nestas páginas pela sintonização com Vyasa e pela percepção do Espírito como Deus da criação, relacionando a sabedoria ao Ajuna desperto dentro de mim. Eu me tornei a alma de Ajuna e comunguei com o Espírito, deixe o resultado falar por si. Não estou dando uma interpretação, mas relatando o que percebi quando o Espírito derrama sua sabedoria na intuição devocional de uma alma sintonizada em vários estados de êxtase. Muitas verdades enterradas no Gita por gerações estão sendo expressas em inglês pela primeira vez através de mim. E novamente reconheço que devo muito aos meus parangurus, Mahavatar Babaji e Lahiri Mahaya, e ao meu Gurudeva, por suas revelações, que inspiraram o nascimento de uma nova apresentação do Gita, e acima de tudo, a sua graça em encorajar meu esforço. Este trabalho não é meu, pertence a eles e a Deus, Krishna, Ajuna e Vyasa. Mal eventos e toda sabedoria são permanentemente vocês. Ele, espiritual malegor identificado o Gita registrado no superéter da onisciência, o registro akáshico, etérico. Eles podem ser contatados diretamente por qualquer sábio avançado em qualquer clima e idade. Assim, toda a extensão da história da dinastia do Rei Barata pôde ser totalmente percebida por Vyasa quando mais tarde ele concebeu a Mahabaratat e decidiu escrever o épico como uma metáfora espiritual baseada em fatos e pessoas históricas. Que as instruções e revelações do Bhagavad Gita são atribuídas a Bhagavan Krishna, embora provavelmente não sejam transmitidas por ele como um discurso único. No meio de um campo de batalha, ele está de acordo com a missão terrestre encarnada de Krishna como Yojeshwara, senhor do Yoga. No capítulo 4, Krishna proclama seu papel na disseminação da ciência eterna do Yoga. A sintonização de Vyasa com Krishna o qualificou para compilar de sua própria realização interior as sagradas revelações de Sri Krishna como um discurso divino e apresentá-lo simbolicamente como um diálogo entre Deus e um devoto ideal que entra no profundo estado de êxtase de comunhão interior. Vyasa, sendo uma alma liberada, sabia como o devoto consumado, Arjuna, obteve a liberação por meio de Krishna, como, seguindo a ciência da Yoga transmitida a ele por seu sublime guru, Arjuna foi liberado por Deus. Como tal, Vyasa poderia escrever isso como um diálogo entre a alma e o espírito na forma do Bhagavad Gita. Assim, quando encontramos no Gita Bhagavan, Deus, falando com Arjuna, percebemos que Deus está revelando essas verdades através da intuição do devoto receptivo, Arjuna. Sempre que Arjuna faz perguntas a Deus, deve-se entender que o devoto meditando por meio de pensamentos silenciosos está se comunicando com Deus. Qualquer devoto avançado pode traduzir em palavras de qualquer idioma silenciosamente intuitivo entre sua alma e Deus. Então Vyasa reproduziu a experiência interna entre sua alma e Deus como o diálogo do Bhagavad Gita entre a alma desperta de Arjuna e seu preceptor onipresente, o Deus encarnado Krishna. Tornar-se-á evidente para o leitor, após uma leitura cuidadosa da chave para algumas estrofes no primeiro capítulo, que o pano de fundo histórico de uma batalha e os duelos nela foram usados com o propósito de ilustrar a batalha espiritual e psicológica que ocorre entre os atributos do puro intelecto discriminativo em sintonia com a alma e a mente segue enfatuada pelos sentidos sob a influência delirante do ego. Em apoio a esta analogia, é mostrada uma correspondência exata entre os atributos materiais e espirituais do homem, conforme descrito por Patanjali em seu Yoga Sutras e os competidores em guerra citados no Gita, o clã de Pandu, representando a inteligência pura, e aquela do rei cego Dritarachatra, representando a mente cega com sua descendência de tendências perversas dos sentidos. Como acontece com a maioria das escrituras, que deve ser uma fonte de inspiração para a sociedade, para materialistas e moralistas e para pessoas que buscam a Deus e iluminação espiritual, o Phagavad Gita tem uma leitura tríplice, material, astral e espiritual, aplicável ao homem em todos os níveis de seu ser, seu corpo, mente e alma. O homem encarnado está envolto em um corpo físico de matéria inerte, que é animado por um corpo astral sutil interno de energia vital e poderes sensoriais, e tanto seu corpo astral quanto seu corpo físico evoluíram de um corpo causal de consciência, que é a cobertura fina que dá a existência individual e forma a alma. Nesta visão geral, um material de interpretação do Gita refere-se aos deveres físicos e sociais e ao bem-estar do homem. O astral é do ponto de vista moral e psicológico o caráter do homem resultando dos princípios sensoriais e de energia vital nascidos na natureza astral que influenciam a formação de hábitos, inclinações e desejos. E a interpretação espiritual é da perspectiva da natureza divina e da realização da alma. Portanto, enquanto enfatizei os aspectos espirituais do Phagavad Gita, a importância material e psicológica também foi entrelaçada para enfatizar a necessidade de aplicação prática da sabedoria do Gita em todas as fases da vida. A verdade é um benefício total para o homem, não é para encadernar em uma capa atraente e ser reverentemente consagrado em um instante. O tríplice significado do Gita, material, astral, espiritual vocês, a figura-chave de o Phagavad Gita, é, claro, Phagavan Krishna. O histórico de Krishna está envolvido no mistério da metáfora das escrituras e da mitologia. Semelhanças nos títulos Krishna e Cristo e nas histórias do nascimento milagroso e início da vida de Krishna e Jesus levaram algumas mentes analíticas à proporção que elas eram de fato uma e a mesma pessoa. Essa ideia pode ser totalmente rejeitada, mesmo com base em evidências históricas escassas nos países de origem. No entanto, existem algumas semelhanças. Ambos concebidos foram divinamente, e seus nascimentos e missões ordenadas por Deus foram preditos. Jesus nasceu em um gerente humilde, Krishna, em uma prisão, onde seus pais, Vasudeva e Devaki, foram presos em cativeiro pelo perverso irmão de Devaki, Kansa, que usupou o trono de seu pai. Ambos Jesus e Krishna foram bem-sucedidos. Levado para a segurança de um decreto de morte para todos os bebês do sexo masculino destinados a procurá-los e destruí-los no nascimento. Jesus foi referido como o bom pastor. Krishna em seus primeiros anos era um vaqueiro. Jesus foi tentado e ameaçado por Satanás. A força do mal perseguiu Krishna em formas demoníacas tentando matá-lo sem sucesso. Cristo e Krishna são títulos com a mesma conotação espiritual. Jesus, o Cristo, e Adava. O Krishna, e Adava, nome de família de Krishna, significa sua descendência de Adu, precursor da dinastia Vrini. Esses títulos identificam o estado de consciência manifestado por esses dois seres iluminados, sua unidade encarnada com a consciência de Deus onipresente na criação. A consciência crística universal, o Kutasta Chaitanya, a consciência universal de Krishna é o filho unigênito, o único reflexo não distorcido de Deus que permeia cada átomo e ponto do espaço no cosmos manifestado. A medida completa da consciência de Deus se manifesta naqueles que têm plena realização do Cristo ou consciência de Krishna. Como sua consciência é universal, sua luz é derramada em todo o mundo. Uma sida é um ser perfeito que alcançou a liberação completa em espírito. Ele se tornou um Paramukta, supremamente livre, e pode então retornar à Terra como um avatar assim como Krishna, Jesus e muitos outros salvadores de humanidade através dos tempos. Sempre que a virtude declina, uma alma iluminada por Deus vem à Terra para trazer a virtude novamente à tona, dita a quarta, 7 e 8. Um avatar, ou encarnação divina, tem dois propósitos na Terra, quantitativo e qualitativo. Quantitativamente, ele eleva a população em geral com seus nobres ensinamentos do bem contra o mal. Mas o propósito principal de um avatar é qualitativo, criar outras almas realizadas em Deus, ajudando o máximo possível a alcançar a liberação. Este último é o vínculo espiritual muito pessoal e privado formado entre guru e discípulo, uma união de esforço espiritual leal por parte do discípulo e bênçãos divinas concedidas pelo guru. Estudantes são aqueles que recebem apenas uma pequena luz da verdade. Mas os discípulos são aqueles que seguem completa e firmemente, dedicados e devotados, até que encontraram sua própria liberdade em Deus. Na Gita, quando Sri Krishna encarnou na Terra, Arjuna, um grande sábio em sua vida anterior, também nasceu para ser sua companheira. Os grandes sempre trazem consigo associados espirituais de vidas passadas para ajudá-los em sua missão atual. O pai de Krishna era irmão da mãe de Arjuna, assim, Krishna e Arjuna eram primos, pais de sangue, mas unidos em uma unidade espiritual ainda mais forte. Sivrisha foi criado em uma pastoral. Estabelece-se em a vida divina do Sr. Krishna. Gokula e a vizinha brindava nas margens do rio Yamuna, tendo sido secretamente levado para lá por seu pai Vasudeva imediatamente após o nascimento de Devaki na prisão imatura. Milagrosamente, as portas trancadas se abriram e os guardas caíram em um profundo estupor, permitindo que a criança fosse carregada em segurança para seu lar adotivo. Seus pais adotivos eram um gentil vaqueiro Nanda e sua amada esposa Yazoda. Quando criança embrindava, Krishna surpreendeu a todos com sua sabedoria precoce e demonstração de poderes incríveis. Sua alegria interior frequentemente rompia em explosões de travessuras, para diversão e deleite, e às vezes consternação, daqueles a quem sua diversão era dirigida. Um desses incidentes foi a causa da revelação a Yazoda da natureza divina da criança que ela estava cuidando. O bebê Krishna adorava roubar e consumir o queijo feito pelas leiteiras. Uma vez ele encheu tanto as bochechas que Yazoda temeu que ele fosse engasgar, então ela correu para abrir sua boca empanturrada. Mas em vez de queijo, relatos populares dizem que foi lama que ele comeu, ela viu em sua boca aberta todo o universo, o corpo infinito, vicharupa, do Criador, incluindo sua própria imagem. Apavorada, ela se afastou da visão cósmica, feliz por ver e apertar em seu peito mais uma vez seu amado filhinho. Belo em forma e aparência, irresistível em charme e comportamento, uma personificação do amor divino, dando alegria a todos. O jovem menino Krishna era amado por todos na comunidade e um líder fascinante e amigo de seus companheiros de infância, o Gopazegupis, que com ele cuidava dos rebanhos de vacas da aldeia nos arredores silvestres. O mundo, viciado nos sentidos como o único meio de gratificação, pouco pode compreender a pureza do amor divino e da amizade que não carrega nenhuma mancha de expressão ou desejo carnal. É absurdo tomar literalmente o suposto flertes de Sri Krishna com os Gopis. O simbolismo é o da unidade do espírito e da natureza que, ao dançarem juntos na criação, fornecem um divino lilás de jogar para entreter as criaturas de Deus. Sri Krishna, com as encantadoras melodias de sua flauta celestial, está chamando todos os devotos para o caramanchão da união divina em samadhi meditação, lá para se aquecer no amor abençoado de Deus.